Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um aumento no ponto tricô, um aumento espelhado. E esse aumento eu uso muito nas minhas criações em top down, principalmente quando eu faço ponto fantasia. Inclusive, eu usei esse aumento pra fazer o suéter em tricô. E eu resolvi deixar esse vídeo separado como um vídeo de apoio, que eu vou usar em muitas peças futuras. E se você gosta de dicas no tricô, já deixa o teu like e se inscreva no canal pra me acompanhar mais vídeos assim. E agora, pegue suas agulhas e linhas e vamos pro vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar como eu faço aumentos espelhados no ponto tricô. E esses aumentos são muito comuns em peças em top down com pontos fantasia. Inclusive, eu já fiz um projeto aqui pro canal, o suéter em tricô, que eu usei esse ponto. E eu resolvi fazer um vídeo somente do ponto, porque naquele suéter eu usei um fio escuro e não deu pra identificar muito bem. E esse aumento vai ser usado em outros projetos no canal. São duas maneiras de fazer o aumento, porque um vai direcionar pra esquerda e outro vai direcionar pra direita. E aqui eu vou fazer com uma lã bem clarinha, pra que você consiga entender. Aqui na minha amostra, eu já fiz algumas carreiras e alguns aumentos. Então, nota que a linha do raglan, ela fica intacta e bem saliente. E os pontos vão acompanhando o trabalho. Ó, aqui os aumentos, eles vão estar direcionados pra direita. E aqui os aumentos vão estar direcionados pra esquerda. Então, digamos que aqui é o teu projeto em top down. Aqui está a linha do raglan. Quando você direcionar um ponto novo, um aumento, pra direita, você vai fazer de um jeito. Pra esquerda, você vai fazer de outro jeito. E a mesma coisa se replica do outro lado do trabalho, ok? Os aumentos aqui nessa amostra, eles vão ser feitos em ponto tricô. Geralmente, a gente faz em ponto meia. Cheguei na minha linha com os meus dois pontos guias em meia e eu preciso aumentar um ponto desse lado. E eu sempre vou fazer os aumentos antes, depois dos meus pontos guias, pra essa linha ficar intacta. Aqui eu vou precisar fazer um aumento direcionado pra direita. Quando o aumento for pra direita, eu vou entrar no pontinho que eu fiz em tricô. E nota que aqui no ponto eu tenho essa laçada e essa laçada. Forma um quadradinho. E eu vou pegar essa laçadinha aqui, ó. Mas por trás do ponto. Então, eu vou vir com a minha agulha e vou entrar nessa laçada aqui. E eu coloquei essa laçada na minha agulha. E agora eu venho na laçada e faço um pontinho em tricô. Faço os meus dois pontinhos em meia. E agora eu preciso fazer um aumento. Sempre vou fazer um aumento antes e um depois. E esse aumento, ele vai apontar, ele vai direcionar pro outro lado. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente desse. E eu vou iniciar meu ponto pela frente do trabalho. E aqui eu não encerro o ponto, ó. Eu fico com a laçada do ponto. E eu venho aqui atrás, ó. Aqui atrás do ponto. Com a laçada na agulha. E vou puxar uma outra laçadinha. Aqui. Então, eu fiz, completei o ponto e puxei uma outra laçada. Aqui eu continuo fazendo. No trabalho circular, completou uma volta, você vai fazer uma volta inteira sem aumentos. Aqui na minha amostra, eu estou fazendo direito e avesso. Então, eu vou fazer o avesso sem aumentos. Sempre que o ponto que eu for aumentar, ele for à direita da linha do raglan, ou seja, antes dos pontos guias, eu vou fazer dessa forma. Eu venho nessa laçada que fica escondidinha, ó, um quadradinho que se forma do ponto, eu venho aqui. E faço a minha agulha por ela, coloco essa laçada, passo a agulha por ela e coloco essa laçada na agulha. E faço um ponto tricô. Esse é bem simples. Faço os meus dois pontos guias e vou fazer o outro aumento aqui. Sempre que o meu aumento for depois que eu fizer os pontos guias, aí é dessa outra forma. Esse é um pouquinho mais trabalhoso de fazer. Pela frente do trabalho, eu vou fazer um ponto em tricô, dou uma esticada no fio e não concluo o ponto. Eu venho aqui atrás do ponto que está na agulha da esquerda e coloco a minha agulha, introduzo a minha agulha da direita. E eu vou puxar uma laçada formando mais um ponto. Aí eu fiquei com o ponto feito e o aumento. E o aumento vai ficando assim. Ele já vai se transformando em ponto tricô e a linha com os pontos guias fica intacta. E esse foi o aumento que eu usei pra fazer o suéter em tricô. Eu vou deixar o link dele aqui passando nos cards. E eu usei esse aumento na parte dos braços e da frente do trabalho. Na parte das costas eu fiz em meia, aí o aumento é diferente. E esse vídeo também vai servir como vídeo de apoio pra projetos futuros. Espero muito ter ajudado, principalmente pra quem está fazendo aquela blusa. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo todos eles. E se você gosta de vídeos de técnicas e dicas de tricô, já deixa teu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.